Primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo Subtrilhos Dessa vez nós voltamos aqui com o som dos trilhos, dessa vez som dos trilhos de número 18 Voltei a gravar aqui no sábado de noite, eu ia gravar na sexta, só que eu fiquei bastante atarefado com alguns trabalhos que eu tinha que fazer Então eu estou gravando hoje, até mesmo em respeito àqueles que gostam do tema, são quatro semanas, praticamente um mês Vamos ver a última edição, a última edição foi lançada aqui no dia 11 de agosto, então já vai fazer quase um mês a gente está sem o som dos trilhos Se as pessoas moderaram nos comentários, dá para fazer tranquilo em uma tacada só Então vamos lá, sem muitas delongas, Marcelo São Paulo, Marcelo, metrô São Paulo, porque o metrô é debaixo da terra Até pela origem mesmo, o metrô tende a ser um transporte que tenha como ênfase as grandes metrópoles, o centro das metrópoles E o centro das metrópoles são locais densos, são locais já com muitos edifícios, muitas edificações Então você não tem como fazer a desapropriação desses terrenos Portanto, decidiu-se por fazer uma linha onde ninguém ocupa E onde é o lugar que ninguém ocupa no centro, embaixo da terra Justamente foi feito isso para que você pudesse ter ali uma maneira de acessar a região central Sem causar desalojamentos às empresas ou às pessoas que vivem ali O Carlos comenta aqui, justamente, comenta a questão da superfície Quantos anos deveria para construir a Jabaquara, por exemplo, uma estação Depende, em torno de dois anos, para construir uma estação, dois, três anos, seguindo um cronograma correto Enfim, eles comentam aqui, eu vou direto para as perguntas em si, para não perder muito tempo Ronaldo Rodrigues, Geraldo Rodrigues, comenta Está faltando na estação-aeroporto uma via de mudança de trilhos Pois achei estranho, duas composições Uma vai pelo trilho da esquerda e volta pela mesma via E outra pela via da direita e volta pela mesma via Também, tanto na lenda quanto na volta Isso era corrigido com o tempo? Sim, os track switches, no caso, a mudança de via Isso tem que ser implementado em vários lugares Eu não sei como é que estará na linha 17 isso Mas nas pontas das linhas, isso tem que ter Na estação terminal e na estação inicial É importante porque você consegue, com isso, dar fluxo ao sistema Porque senão fica muito complicado, fica até estranho O trem vai e volta, vai ficar tipo uma linha 13, algumas vezes atrás Mas isso é algo que vai ser instalado conforme as obras forem avançando Os equipamentos são complexos Que, por enquanto, eles não tem uma perspectiva tão cedo de serem instalados Magic Master Fan, uma pergunta Tenho duas perguntas Em São Paulo as linhas não compartilham vias de plataformas? Não Em São Paulo, cada linha tem sua via própria A gente vai sentando aí Uma coisa bem parecida A central do Brasil aqui seria o Brás Como o Queiro Aqui a gente tem quatro linhas Quatro linhas terroviárias Mais uma linha de metrô A linha de metrô é segregada As quatro linhas 11, 12, 10 e 13 agora Das linhas A 11, a 10 é segregada Que é a Santa de Jundiaí A 11, 12 Elas trafegam pelo mesmo domínio Pela mesma face Só que você tem quatro vias separadas Então você não tem compartilhamento Só a linha 13 que compartilha linhas com a 12 Então você tem ali Um trem diferencial trafegando na linha E no Rio de Janeiro é bem comum Porque a central É durante Ali nos seus primeiros quilômetros de percurso Ela é praticamente todas as linhas num lugar só Então você precisaria ter ali Uma maneira de fazer com que os treinos compartilhem As mesmas vias E outra pergunta que ele faz aqui O que você acha do trem da Alsta? Aqui no Rio não gostamos É um pequeno e pula muito Não sei como é que é Aqui em São Paulo o trem da Alsta Ele é rápido É rápido claramente Mas ele é grande Ele é muito largo Não sei se ele pula muito aqui não Aqui ele não pula tanto não Aqui ele é bem estável Não sei se por aí Se por aí ele estava lembrando muito O 400 Mas por aqui ele é bem tranquilo Realmente ele é muito, muito de boa João Estumano Ele joga aqui umas considerações O NASP Significa Novo Aeroporto de São Paulo É um projeto para construir um quarto aeroporto na região metropolitana de São Paulo Mais precisamente em Caieiras Muita gente quer Ele porque Guarulhos está entrando em colapso sem capacidade física para expansão Nos próximos 20 anos Não vai conseguir atender a demanda futura Em compensação pode acabar com a demanda de Viracopos E aí Campinas Vai se solidificar apenas com um polo cargueiro Interessante Não sabia que tinha um plano para construir um novo aeroporto aqui na região metropolitana De fato Campinas é um dos poucos aeroportos de carga que a gente tem aqui em São Paulo E se realmente eu acho que isso é até interessante Mas contra a intensidade Talvez não suscite ainda algum fôlego para virar corpos A exceção Ana Rosa já está saturada tendo duas linhas Se a N16 foi para lá Acho que não vai comportar a demanda É um problema Você tem um problema de a demanda ser muito grande E da vazão ser grande também A gente não sabe muito bem como vai ser feito isso O que a gente sabe é que a estação vai ser segregada da estrutura atual A estrutura atual de Ana Rosa Acho que ela não tem mais como comportar mais uma linha Então será feita uma estação ao lado E essa estação ao lado teria um túnel de ligação Mas a gente teria que ser feito um estudo para ver se a demanda realmente comportaria Eu acho que talvez o horário de pico da manhã Seja um pouco complicado Mas talvez na noite para a vazão Seria muito útil 3. Os funcionários do metrô também tem um sindicato diferente dos da via mobilidade Na iniciativa privada você pode ser demitido a qualquer momento E no serviço público não Depende cara É claro Na iniciativa privada você não tem estabilidade porque as empresas por si só não são estáveis Elas dependem do lucro delas Na empresa pública você não tem essa preocupação com o lucro porque o estado te banca Só que hoje em dia eu falo porque eu sou funcionário público As regras nas estatais são tão duras quanto no serviço privado Então você não pode ficar de cor com mole não É claro tem gente que pô vai lá e faz acontece O problema é um problema crônico Falta de ética de trabalho Só que se você abusar muito eles te mandam embora sim Demora ou te manda embora Então A iniciativa privada é mais rígida do que os setores públicos como um todo 4. Comecei a notar mais seguranças nas seções do metrô na transferência É, na seção de iradentes Onde geralmente eu vejo muitos ambulantes Evita menos a CPT em gerogular Inclusive com cenas de ambulantes correndo em fuga E os guardas se seguindo pelas escadas do mezanelo É, segurança é uma questão complicada porque a gente tem pouca segurança para muitos delinquentes E é realmente complexo Depois da questão de iradentes Tiradentes, Vila Mariana Estações Que tem em seu entorno Centros educacionais estão sendo Pelo menos na minha visão Alvo de maior atenção dos seguranças A gente teve aí casos de estupro Casos de estupro, suposto de estupro Mas eu diria que o maior problema é a importunação O estupro ele soou muito grave Isso soou como algo realmente Aconteceu um absurdo O cara pegou lá A pessoa e fez E aconteceu com a pessoa Isso é ruim Inclusive o jovem lá do canal Projeto Braille comentou No canal dele lá que eles fazem o cursinho na Vila Mariana Acho que é a etapa se não me engano E teve casos de pessoas que, de jovens aí que sofreram estupro ali de fato Ou uma importunação Isso é complicado Então talvez o metrô Seja mais atento com a questão das áreas próximas a centros educacionais Que geralmente é onde passa mais jovem E onde geralmente os tarados tem mais ação Então é importante deixar ali alguns guardas nessas regiões E esse engenheiro Goulart talvez pela linha 13 mesmo Eu vi vários guardas em engenheiro Goulart também Não vi corre e corre Mas eu vi os guardas por lá Cinco tem interesse em ingressar no grupo do WhatsApp Ele é aberto para ferrofãs Aí teve um engano Na verdade o grupo do WhatsApp não é do canal O canal não tem grupo do WhatsApp O que eu falei do grupo do WhatsApp É um grupo do WhatsApp de um outro grupo que eu administro Que é o Saque CPTM Se você procurar lá no Facebook Saque Amigos CPTM Você vai enchar um grupo ali Cerca de 4 mil pessoas Eu não sou o dono desse grupo Quem é dono desse grupo é o Paparazzi Ferroviário Eu colaboro junto com ele na administração E quem quiser entrar lá Pode entrar no grupo do Facebook Eu não tenho nenhum grupo formado E eventualmente se o canal crescer E tomar uma proporção bacana Alguns milhares de inscritos Eu quem sabe eu posso fazer um grupo do WhatsApp Mas agora não seria bacana Porque ficaria uma pessoa E vai o João e eu Um grupo que não tem muita função Mas por enquanto não A gente não tem grupo no WhatsApp ainda Eu vou deixar aqui o gosto O amei nos comentários que eu já li Só ficar sabendo que eu já dei o visto aqui Quando eu dou o amei no comentário Que eu já dei o visto Então é a minha maneira de dar o visto Vaga de Ribeiro de Carvalho É Aqui é Verlê mais O que você acha de fazer linhas conectando os aeroportos Jundiaí Biritimba e Mirim E que é um bom serviço Atribui no turismo talvez Cara Então o aeroporto de Biritimba e Mirim Ia ser bem pequeno Tanto que eu nunca ouvi falar dele E tem muito junto aí Mas aí Se a gente pensasse numa questão De você pegar novas linhas conectando esses aeroportos A rede Seria interessante Biritimba e Mirim faz parte da região metropolitana Se não me engano E você ter uma linha Uma coisa tímida Que faz uma ligação Ou até mesmo um VLT Um VRT Você estimula as pessoas a usarem esses aeroportos E com certeza Atrai turistas No caso talvez Biritimba e Mirim Seja uma distância turística Jundiaí mais ou menos Entre turismo e cidade polo De indústrias Então É interessante que você crie Para cidades com uma certa demanda Um transporte rápido Seja um VRT Ou um VLT Que para mim seria bem melhor Porque tem a ver com trilhos E tem a ver com trem Dois Já pensou uma linha de terreno urbano Conectando Sorocaba A Campinas Da CPT Mas seria top É que uma linha radial Não seria pouca coisa Não seria uma ideia O que a gente tem que pensar primeiro É uma ligação De São Paulo Com as outras metrópoles Depois de desenvolvida Essa primeira etapa A gente pode pensar Ou em expandir Para outros lugares Ou criar ligações intermediárias A ligação vai Campinas-Sorocaba Ou se não vai Campinas-São José E só dá para fazer Serra do Mar de Novo Porque é complicado Mas aí Santos Até Peruíbe Até Peruíbe Acho que vai ter logo logo Mas até por exemplo Cajati Registro Juquiá Sabe Instâncias ali Do Vale do Ribeiro Que são bastante importantes Seria interessante N5 poderia ter uma exceção Até Embuguaçu Cara Aquele lugarzinho É meio fétido Para ser bem honesto Nada contra quem é de Embu Mas é um lugarzinho Que é complicado Para se chegar Acho que até Jardim Ângela está ótimo Para pensar em expandir Até Embuguaçu A gente deveria pensar Em trem metropolitano E algo de longas distâncias O metrô não tem Essa característica De atingir um lugar Tão longe assim Já estamos planejando Expansão da linha 13 Cara Já está Praticamente Projeto funcional Está pronto Funcional não Projeto básico Da linha Expansão da linha 13 Está pronto Falta só vontade Para poder colocar Dinheiro e fazer Aí seria 3 Seis Se eu colocou 3 Então seis Se eu trouxe A PTM Não faz MTU Faz E fica aqueles Corredores de ônibus Depende Não necessariamente Hoje em dia As três empresas Elas tem Uma sinergia enorme Quem manda Fazer Aonde É essa Criteria de transporte Metropolitano Se por exemplo Aqui Eu fico mais claro É o Corredor de ônibus Tucuruvi Tucuruvi Guarulhos São Paulo Guarulhos Poderia ser Uma extração de metrô Poderia Mas fizeram Corredor de ônibus É ruim Vou dizer que É 100% ruim Os ônibus São ruins Para caramba Os ônibus São horríveis Pelo menos Os que eu pego Agora O corredor Ele é Tecmon Fogo que tem O trânsito Ali Isso que impacta Bastante Mas Isso depende De certa sinergia Você vai fazer Uma linha de tram Dependendo da demanda Que tiver Se a demanda For muito alta A de cima Do que o ônibus Compostaria Aí você Investe Em ferrovia Em trilhos É mais viável Já pensou Em uma linha de trem Ônibus Os chineses Criam um veículo Passa por cima Dos carros Sem Descansar Um tráculo Desse Para cá É Esse Meio que Trem Esse meio que Um aeromóvel Por assim dizer Ele passa ali Por cima Dos veículos Eu acho Eu acho que Seria um pouco Problemático Porque se Desse uma Travada Ali É Ser denso Esse carro Batendo ali Eu não confio Tanto Se bem que O futuro Seria Intermodalidade E integração De maneira Saudável Com o ambiente O VLT De Santos É um bom Exemplo Disso Você tem O trânsito Normal Fluindo Paralelamente Com o VLT O problema É que O brasileiro Sabe Mão de polvo O cara Vai lá Não consegue Contra o local Bate no VLT Causa trânsito Paralisa o tráfego E aí já era Então Eu acho Que o Brasil Não está tão pronto Para isso Não Acho que Nenhum país Nem a China Está pronta Para poder fazer Desse esquema Que eles querem fazer Que é meio Que um trem Que vai por cima De tudo Isso aí eu acho Meio estranho É Crazy Haycon Pergunta Por que o Colocamento das Plataformas Das estações CPTM São bem maiores Que o trem Exemplo Na comparação O Itaquero Do metrô Inclusive As outras estações Tem esse Colocamento maior Depende Às vezes pode ser Pela questão Da variações De modelos de trem Antigamente Eles tinham As estações Maiores Do que os trâns Eles eram maiores Hoje em dia Talvez As plataformas Sejam maiores Até mesmo Para dar uma dimensão Maior à estação Você aproveita Mais espaço Consegue distribuir As pessoas Melhor Pela plataforma Então pode ser Um dos motivos O metrô É justinho Bonitinho Ali Não tem muito Não tem muito Mais nem menos Agora As novas estações São bem amplas Então Sobe um baita Espação Ali Eu não acho Eu não acho necessariamente Ruim Eu acho que Ajuda as pessoas A ter um pouco Mais de espaço Aproveita Ali um pouco Mais a estação E até pode ser Implantada Ali nesses espaços A mais Estruturas Como quiosques Vendas Que podem ser Utilizados Para aumentar A receita Da empresa O CMTC CMTC Joga o número Dele aqui O CMTC Não tenho ainda O grupo do Whatsapp Me desculpe Se elas já jogaram Um número aqui Apaga esse número Porque senão Vai ser complicado Deixa eu marcar O visto aqui Do Wagner E do Reiko Não estou me lembrando De seu aqui CMTC Você está Carente aqui Arthur Moreira Faz uma Chuva de perguntas Certo Vamos lá Linha 16 Passar pelo Milo Dos Jardins Pode ter certeza Que vai ao começo Porque essa questão De se misturar Ser no pior Que Genópolis Já que o povo Dos Jardins É chato É mais chato Que do Genópolis Cara Se eles não quiserem Não é de si eles Vai ter Metrô E dane-se Sabe Pouco me importa Com a opinião Pessoal dos Jardins Né Pra eles Se lasque Né E se eles Foram pra cá Pensar Eles Querem que Ganha Economia Né 2 Moro perto Do local Onde será A futura São Carvalho Pinto Tá mais futura A linha 21 Alguns anos atrás Vi muita movimentação De topógrafos Na região Mais ou menos Na época Que o projeto Da linha saiu E agora Com o lançamento De os condomínios De prédios De grande porte E uma leve Valorização da área Quem sabe Daqui a uns 10 anos Saia alguma coisa Um ponto sobre isso É que o Fórum Trabalhista Zona Leste Seria construído Ali Na Avenida São Miguel Mas Não foi provável Impulso do metrô É muito sério Pra falar de A linha 21 A gente volta Terminando Nas linhas Que a gente já tem Pra fazer Né Então Meio complicado Porque a Fota F Era barulenta Pra boné Né Com essa Modenação Poderia ser reduzido Então possivelmente Não vai ser reduzido A questão do Fota F Talvez seja O motor dele O motor dele Deve ser corrente Alternada E como são as primeiras Séries de trens Com motor de corrente Alternada Ele faz muito barulho Mesmo Deve ser uma característica Interna dele Não necessariamente Um problema Que ele já De fábrica Né Por assim dizer 4 É verídica Informação Que a CPTM Ou o metrô Faria um VLT Passando pela Arica Anduva Pela Arica Anduva A gente tem processo Para a Arica Anduva Assim Metrô Né VLT É Eu já não sei muito bem Tem a teoria Que a CPTM Vai fazer o VLT Nada de eu sei Estou só especulando Aqui com vocês Assim Tem Tem essa ideia De linhas Que passam Para a Arica Anduva Agora se vai ser VLT Ou não Vai ser Outros 500 Complicado 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 Eu não ia falar Nada sobre Sobre C A linha 21 E se A linha 21 Outra linha Passar perto E se sair Metrô Forar Com certeza Não estarei para ver Ou por isso Ou isso Pode ter a ver Com o motivo Da minha Ser particular E isso aí Nas escolas públicas É Geralmente São as escolas públicas A CPTM Fez um trabalho De Conscientização Em Guarulhos Educação patrimonial E dia 17 É A gente vai lá Eles vai dar uma palestra Vai ter uma linha Aqui Passando Tal No geral Educação patrimonial Que é Basicamente Ó Vai ter uma linha aqui Cuida da Cuida da estação Não sai um lixo Na estação Sabe Coisas básicas E também Para espalhar o projeto Então seria Algo mais ou menos Assim Nunca vi projetos Assim Escolas particulares Geralmente Usam as escolas públicas Porque o acesso É mais simples Se a gente tem proposta De terminar Na sessão da luz Por ser terminal Proposta De terminar Na sessão da luz Por ser terminal Você fala Terminal de ônibus Antigamente tinha Hoje não tem mais Agora Terminal Bom A luz é um terminal Já de várias linhas Então né Não entendi muito Minha pergunta Refaça ela Em um tópico futuro Oito O que é O tão famoso Desalinhamento De túneis Perto de São Paulo Morumbi O desalinhamento De túneis De São Paulo Morumbi Cara Isso foi uma polêmica Tremenda Lá para 2006 2007 Quando a gente Estava começando A fazer a escavação Das obras Ali do metrô Da linha 4 Essa é uma polêmica É que os túneis Ali de Pinheiros De São Paulo Morumbi Uma parte do cinema Estava deslocada A cerca de 80 centímetros Que não é pouca coisa não 80 centímetros Para túnel É bastante considerável Isso a gente Estava naquela época Que teve aquele Estante de Pinheiros Hoje ninguém lembra mais Tem Pinheiros ali Bonitona Mas ninguém lembra Do acidente de Pinheiros Que fumou ali Com toda a estação Caiu tudo E a gente morreu Na estação Né Esse desalinhamento Que teve no túnel De Pinheiros Né E a graça Estava na margem de erro Mas só um pouco Mais exacerbado Do que a gente Previa Né Eu quero ver Se vai ter uma diferença No túnel ali Eu acho que vai ter Já que o túnel Foi em NATM Foi em escavação manual Então eu acho Que vai ter sim É Algum tipo Sabe Alteração Ali Um túnel Um pouquinho Mais torto Mas nada Que prejudique As vias Ou a operação O motor poderia Comprar 3 alças Das linhas 1, 2, 3 Em opinião Acho que seria necessário Renovar um pouco Já que Vida e Mesh Estão trocando As rotas Das linhas Cara Não sei Se eles forem Modernizar o frota E Então não vai ser necessário Agora se não forem Modernizar o E Logo logo Tem que comprar Trem novo Né Talvez não agora Talvez daqui a 10 15 anos A gente ouça Algum boato de trens novos Para o metrô Agora como vai ser Isso aí vai ser um pouco difícil De saber Né Favela No terminal de cargas do Belém Cara Agora você me pegou Terminal de cargas do Belém Favela No terminal do Belém Vamos dar um google aqui Vamos dar um google rapidinho Terminal de cargas do Belém Não lembro disso não Meu jovem Eu honestamente Não estou Ah aqui Terminal de cargas do Belém Vamos ver aqui O maps Que a gente já consegue Ter Eu acho que ele está No lugar errado É ele foi lá Para Sei lá Vamos ver aqui Maps Terminal de cargas É A gente foi aqui Para Belém do Pará Meu querido A gente está muito longe Né Não é exatamente Esse que a gente quer Vamos aqui para São Paulo Que é mais fácil Belém Belém Vinhelos Jundiaí Tietã Zona Leste Vamos pegar aqui Então meu caro Que agora você me deixou Com dúvida Transporte público A gente vê as linhas Aqui do metrô Belém Belenzinho Belém Terminal de cargas do Belém Cara Vou dar um satélite Aqui para ficar mais fácil Tem um terreno Aqui Né Uma favela Só se for Aquelas favelas Ali perto Do De Brasile Aqui nesse canto Aqui né Não sei se é isso Terminal de cargas Do Belém Eu juro que eu não sei Cara Do que você está Falando aí Mas aparentemente Não Não vi nenhum projeto Que a CPTM Tem ali Para o trecho Leste Além do que tem Lá para o fundo Que é a expansão Para a Suzano Acho que não tem nada A mais É 12 Do lado do colégio Do lado do colégio Arqueodicesiano Foi construído um novo acesso Para Santa Cruz Por causa da linha Lidaz Acredito que deve ter sido Deve ter dado transtorno Na escola E há um acesso Para a mesa Dentro do shopping Para a linha 5 Para a linha 5 Para a linha 5 Não tem acesso Não Mas dentro Do lado do colégio É interessante Claro que Pode ter algum problema Por conta mesmo Da Ser uma Água subterrânea Então tem que ser feito Com todo cuidado Por causa dos modos Que estão surgindo De que o metrô Retirou algumas estações Da expansão Da linha 2 Que eu saiba não Que eu saiba Está tudo no projeto Está tudo ok Está tudo ok Acho que é executivo Sendo feito já Ou realizado Mas Então eu sei não Que pode acontecer Eles fazerem partes Fora não Que eles tenham retirado Parte ali Do que já tem De projeto Até então Está tudo normal MDF Em 1983 Meu caro amigo Atualmente a linha 3 de Jade Passa por um período De testes Em que os trens Andam com velocidade Mais reduzida E com intervalos maiores Em relação As outras linhas Então eu queria saber Quando Que mais ou menos Que está previsto Desses testes Finalmente Em Que acho que Em que velocidade De 90 por hora Na linha 3 de Jade Como é nas demais linhas Também Dos intervalos Reduzidos Na linha 3 de Jade A gente está perguntando Sobre a linha 13 A questão de redução De intervalos Depende muito Como você bem disse A linha 3 Ela foi aberta Em caráter de teste Está meio que em teste Até hoje A velocidade máxima Da linha ali Atualmente É 50 por hora Mas pode chegar A 90 E deve chegar A 90 por hora Sim Retornando aqui Linha Jade Quando o sistema De sinalização Estiver em perfeitas Condições de funcionamento É muito possível Que a gente já veja Os trens Rodando A 90 km por hora Que é Um planejado Quando isso acontecer Eu acho que até o final Do ano A gente pode ver A linha Jade Andando um pouco Mais rápido É a minha expectativa Eu espero que ela se concretize Subindo Eu faço uma pergunta Que dá o visto Eu já dei você aqui embaixo Vamos continuar aqui Marcelo Gomes de Carvalho Existe alguma possibilidade De criar uma linha Que sairia Da exceção Itapevia Até a exceção Capão Redondo Passando pela cidade de Cotia Em Bu das Artes Levando em consideração Que não é uma distância Tão grande Por isso É uma linha de ônibus Que sai de Itapevia Até em Bu Talvez o meio do caminho Entre Itapevia E Em Bu Veja um pouco vazio Você Para poder fazer uma linha Você quer que toda a região Que você passa Esteja adensada Entre Itapevia E Cotia E Em Bu Você tem muitos vazios Então eu acho que Não compensaria uma linha Nessa proporção Um corredor de ônibus Ou uma linha especial Até que valeria a pena Mas uma linha de metrô Não teria tanta possibilidade Eu acho que seria muito Subutilizado No CPT Não tem interesse Fazer uma instância Da linha 10 De Rio Grande Da Serra Até Paralapia Acaba Não Ela já removeu A extensão Por causa que Ela não dava resultados A demanda Era baixíssima 3 Na sua opinião Como você avalia o sistema Atual da malha ferroviária E o que você faria Para melhorar esse sistema Atualmente Ela está saturada Em muitos pontos O que a gente precisa fazer Para melhorar essa malha Primeiramente Meu caro O que já está sendo feito Novos trens Mais potência Mais oferta de lugares Capacitação elétrica Das linhas Você tem que botar mais subestação Mais energia Para que mais trens rodem Melhorias no sistema De sinalização Sinalização moderna Que possibilitem Maiores velocidades E mais trens rodando Na linha Melhorias geradas Na via permanente Na CPTM Para que você Desempenhe Altas velocidades No trecho Reforma de estações Para que elas comportem Mais usuários Enfim E claramente Novas linhas Linhas que visem Desafogar gargados Linhas radiais E sim Como no projeto Do trem Como no projeto Do Pitu Que é o plano entregado De transportes urbanos A criação Das linhas circulares De metrô Que com certeza Redistribuiriam O fluxo Em geral Você não precisa Passar mais pela CEPA Para poder chegar Na linha vermelha Você só pega Uma linha transversal Uma linha 2 Da vida Que vai chegar Até a linha vermelha E já resolve O seu problema Sem enfrentar O gargalo da CEPA Essas são algumas medidas Que podem ser utilizadas Para minimizar O efeito Da estruturação Do sistema E evitar os gargalos Que são aquelas aglomerações As baldeações Onde você Por Deus Os acuda Por um segundo O valor Para ter explicado De nada Não sei Não lembro Agora o que era Faz três semanas Renan Pedro Organ Esse aqui está sempre aqui Oi, tudo bem? Eu passei pela medida Itaquera Bairro Cidade Lida Na Zona Leste E vi que estão construindo O que parece ser Um corredor de ônibus É verdade? Vai ser um corredor mesmo? Por isso Eu fui pesquisar E eles têm planos De construir um corredor de ônibus Para a Zona Leste Esse tem o ideal Porque investiram Em corredores centrais Na Zona Sul Norte Oeste E agora a Zona Leste E fica só As faixas da direita E foi esquecida Mas seria muito melhor Se fizessem Corredores de ônibus Então tem projetos Para conseguir Corredores de ônibus Na Zona Leste Olha Eu não sou expert Para ônibus Eu acho que o canal São Paulo e São Brasileiro Já é relevantemente O canal do Peruvia Olha Eu ouvi falar Que parece que estão Fazendo investimentos Em ônibus Na Zona Leste Eu estou vendo Um pouco Uma movimentação maior Nesse sentido E não posso dar detalhes Porque eu não sou Estudioso dessa área Então qualquer coisa Que eu pudesse falar Seria um equívoco Então Eu acho que seria bom E eu acho que sim Está tendo uma movimentação Pelo que eu ando percebendo Isso eu falo De questão perceptiva Se estão mesmo construindo Eu não sei Mas se estiverem construindo Vai ser bom Dá uma aliviada Ali no Nas estações Do metrô da CPT E em caso de emergência Já tem Já uma coisa Mais estruturada André Luiz CPT vai criar o Expresso Luz apetituba Linha 7 Cara Esse aí foi lançado Ano passado Uma ideia Só que até agora Molhou Parece que não vão mais Está uma coisa estranha Mistério Vou te dar um visto Aqui no Renan André Renan de novo Pergunta Quando a linha Jade For expandida Em sentido Moca Quando chegar ali No carrão Será feito um túnel Antes do encontro Das linhas 11 e 12 Possivelmente sim Essa parte Que vai ser Do Moca Depois acho que De Cangaíba É subterrânea Então vai ser subterrânea Até Parque da Moca E Chacaraclabim Que vai ser O futuro terminal Certo Continuando Neolapelota Olá para o ministro No trabalho Serviço Connect Da linha 13 Que iniciará Na próxima semana Será na segunda-feira Ou no No carrinho da semana Não será Na semana que vem Infelizmente Ele é que você Foi frustrado Pela linha 13 Não sabemos Não temos data Falam que é esse mês A gente não tem ideia Eu acho que ainda não Vamos ficar esperando aí Não bota muita fé não Porque às vezes demora E por último Rafael Oliveira Com suas perguntas Faz quatro perguntas Aqui Para finalizar O nosso Sonos Trigos Você acha que o governo Deveria construir Uma estação Do 33 cidades Perto do estágio Da ponte preta E joga aqui O mapa Para mim Estação da ponte preta Moisés No carelli Interessante Cara Tem uma linha A linha ferra Passa pertinho A estação Cultura Cara Acho que não A estação Cultura É muito perto Do estádio Para falar a verdade É Na verdade Já vai ser construído Né Que isso é São cultura Aqui ó A gente pega Pelo mapa Aqui ó O estádio É aqui A distância Entre o estádio E a estação É um quilômetro Pouco Então Praticava aí Um quilômetro Dois quilômetros No máximo Então Praticamente Já tem A estação Pronta Você é pertinho Ótimo Para quem É de outras Cidades Porque vai poder Ir para o estádio Do lado de Jundiaí Tranquilamente Você sabia Que o Paulista De Jundiaí Foi fundado Pelos funcionários Da companhia Paulista Estrada de Ferro Com a fundação Do SPR Sabia cara Eu sempre fiquei Sabendo Um plaque Um tempo Considerável Já Mas eu sabia Assim Bacana Porque a ferrovira Traz uma herança Futebolística A ferrovira E o futebol Estão lado a lado Desde a SPR Com a União Lira Serrano E aquele campo De Paralapiacaba Que deveria ter Deveria ter Se dado uma atenção Maior Um dos campos Pioneiros Do futebol No Brasil Deveria ser Terra sagrada Do futebol Hoje em dia Está largado As traças Infelizmente Fui lá uma vez E nunca esqueço Eu vi só Um matagal enorme Naquele campo Dá uma medo De ver Os três intercidades Que tem como destino Vale do Paraíba Embaixada de Santista Vai partir de qual estação Vale do Paraíba Curioso Não sei Vai no Paraíba Talvez partiria do Brás Ou da Luz Possibilidade Baixada de Santista É uma partida Da sessão Parca da Moca Vai ser uma sessão nova Que vai ser criada Acho que entre O que está mandando Até I e Moca Ou entre Piranga e Moca Agora enrolou Não acho que I é Entre Piranga e Moca Possibilmente Acho que seria Uma reconstrução Da Moca Para falar a verdade Os três intercidades Quando destino Sorocaba Vai ser mão francesa Depende muito Se houver compartilhamento De vias Vai ser obrigado De ser mão francesa Se não for Não acho que Agora vai ser complicado dizer Eu acho que vai ser mão francesa sim Porque como ele vai sair Do novo terminal Água Branca É que a Água Branca Vai ser construída Vai ser uma estação A nível de Barra Funda Certo A nível de Barra Funda Água Branca Certo Até lá Para ter Água Branca A Água Branca Vai ser um super complexo Vamos dar um novo nível Para ela É possível que ela seja Assim mão francesa Mas depende Porque eu questionei isso Por causa que Essa linha do Sorocaba Ela teria que ser Totalmente refeita Nos moldes atuais Não tem como Alcançar uma velocidade Muito boa A menos que você faça Como o que o Márcio França Quer fazer De você De repente Criar ali Um trem Que aproveite O uso da CPT E estende O problema é que Para Sorocaba A linha Depois de Amador Banho Já está totalmente destruída Teria que reformar Aquela linha inteira Seria possível Se você pudesse fazer Elemplificação De novo Mas eu acho que Isso só o destino Vai poder nos dizer Certo Rafael Dá uma vista aqui E é isso aí Esse é o assunto dos treinos O assunto dos treinos De número 18 Agradeço Aqueles que puderam ver Até o final Espero ter respondido Todas as perguntas Desculpem Algum engasgo Que eu tenha dado Ou a velocidade Na fala Foi meia hora Esse formato aí Com a quantidade de perguntas Fica muito bom Para fazer Eu ganho tempo Vocês ganham tempo E ganham um programa novo Beleza É isso aí Agradeço vocês Mais uma vez Se inscrevam no canal São Paulo Sobre trilhos E até o próximo episódio Do O Som dos Trilhos